Ok, boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal TJ na área com mais um vídeo para vocês, então deixa aquele like aí, subscreva-se no canal aciona o sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal fazendo isso que você estará me ajudar demais, que é pegar a malta de 100 mil inscritos aqui no canal do TJ mano, muito obrigado a todo mundo que fizer isso, agradeço de coração todo mundo que tenha fortalecido o canal, tenha assistido o vídeo e tenha compartilhado os vídeos mano, muito obrigado, não sei como vos agradecer Ok, quem mais tem para agradecer o Brasil é o Haiti, como Moçambique, o Brasil já participou em várias missões de paz participou aqui em Moçambique, na época, depois de terminar a guerra de 26 anos, participou aqui na missão de paz a missão foi nomeada Cobra Mose, então participou aqui e depois de ter feito isso, regressou ao Brasil como em Moçambique, o Brasil participou no Haiti, numa missão de paz juntamente com a ONU, os capacetes azuis então vamos ver essa participação do Brasil na missão de paz na ONU, vamos ver isso aqui, esse que é o vídeo que a gente vai reagir hoje, ok? então deixa aquele like aí, subscreva-se no canal, aciona o sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ vou deixar ela ver aqui, vamos começar a pesquisar aqui a presença das Forças Armadas Brasileiras, esqueci desse vídeo aqui a presença das Forças Armadas Brasileiras no Haiti, esse que vamos ver hoje deixa ela abrir a presença das Forças Armadas Brasileiras no Haiti, ok, deixa o like aí, subscreva-se no canal, aciona o sininho das notificações para não perder vídeo aqui no canal, porque estamos com vídeo novo todos os dias e é nós, vamos ficar com essa reação, ver como foi a presença das Forças Armadas Brasileiras no Haiti e é nós, mano, obrigado pelo Brasil e por mediar a paz aqui em Moçambique, tá ligado? É nós Ministério da Defesa, República Federativa do Brasil em fevereiro de 2004, após a deposição de... em fevereiro de 2004, após a deposição do presidente Jean Barbastino, que nome estranho Bestard, acho eu no Haiti entrou em revolução social com a urgência de gangues e milícias que passaram a enfrentar pelo poder do país puta merda, que merda, hein? dois meses depois, o Conselho de Segurança das Nações Unidas insistiu ao... ao que? a minutia, acho que isso... missão, discursos e objetivos são pacificação e estabilização do Haiti, criando condições políticas para o fornecimento das instituições sofráticas do país com militares... nossa deixa eu ver aqui com militares civis de... vinte países mano, muita coisa, muita gente ah, minu... 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 ah, minu... tá... acho que isso, mano eu não sou bom falar inglês, mano funciona sobre liderança do Brasil ah, foram basicamente vinte países que foram dar ajuda ajuda, mas o Brasil e quem estava tipo era o manda-chuva da coisa ok é a primeira missão de paz das Nações Unidas com comandada pelas Forças Armadas Brasileiras uuuuh foi a primeira, então quer dizer que ah quando eles vieram para Moçambique eles aqui já faziam esse tipo de coisa legal, não quer dizer ah, foi a primeira vez que eles mediaram uma coisa de paz foi no Haiti, então nos outros países foi consequência do que foi consequência do bom desempenho que o Brasil deu no Haiti por isso que eles começaram a mediar parte nos outros países, então ok ok o soco maniche 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 é ai ai tem tipo tem 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 o v Os Capacetes Azul O país Mano, esse capacete eu sinto raiva desse capacete, mano Ele basicamente, tipo, me acerta E se tu colocou um alvo na tua cabeça Qualquer distância alguém consegue te notar Que, nossa, aquele é um capacete azul Aquele é um soldado, mano Ele teve numa situação muito difícil No caso das gangues A gente não pode sair mesmo na rua No bairro Ok? As gangues Ocuparam Estrada Todos os becos E a situação teve muito difícil Esse brilhado aqui parece aquele do Bob Antigamente, Cité Solé, por exemplo Só se entrava de blindado Era uma região dominada por bandidos Hoje, já não A gente anda nas ruas Ver as crianças brincando Durante o dia, a noite Então a gente vê realmente evoluções Na parte estrutural e na parte de segurança O macho que vê O macho que vê Você ser soldado e você ir Uma missão de paz Mediar a paz Você não pode ser um cara rude, tá vendo? Você tem que passar aquela energia positiva Confiança para o povo Que você vai o quê? Vai proteger Você chega lá, chega, chega, chega Ser um cara rude Consequentemente O povo não vai confiar em ti, tá ligado? Tipo, vai ficar tipo Nossa, aquele cara é um idiota Tipo, você tem que chegar lá Passar confiança Que você está lá para eles Você está lá para o quê? Para realmente ajudar Se você chegar lá Com uma ruga na cara Consequentemente Você não vai passar aquela imagem Que você quer ajudar Você chega lá com aquela solução Tem que ser mais o quê? Mais social, tá ligado? Difícil para mudar Mas graças a Deus Infelizmente Mudou muitas coisas Em 2004, quando foi criada a missão Nós enviamos no primeiro contingente Um pelotão Que foi apoiar o batalhão de infantaria brasileiro A partir de 2005 Esse pelotão cresceu Se transformou em uma companhia E a sua missão também aumentou Passando a apoiar não só o batalhão Como a missão de estabilização no Haiti Com o terremoto de 2010 Essa missão se ampliou E nós passamos a trabalhar também Na infraestrutura Na recuperação da infraestrutura do país Isso aqui na Santa Pisa Não chama um sentinelo, mano Após o terremoto de 2010 O país foi praticamente destruído Era perceptível nas ruas Andar pelas ruas de Porto Príncipe E encontrar prédios destruídos Escombros Hoje a realidade já é diferente E essa realidade começou a mudar Com a participação da engenharia militar Aqui no Haiti Nós também trabalhamos recentemente Na construção de três hospitais em parceria O mais incrível é tipo Eu vejo muitos brasileiros Não tendo orgulho das suas forças armadas Mano É tipo assim mano Com um ato desses Que eles estão a fazer Ajudar os outros países E tudo mais Tipo Se não se orgulhar do que Da tua nação Não se orgulhar das suas forças armadas mano Não sei mano Tipo assim Você tem uma nação Que tem um nome Você é brasileiro Graças ao sítio onde você nasceu Então Se você não se orgulha Do seu país Da sua nação Assim Automaticamente Você está dizendo que fora Você não orgulha dos seus pais Dos seus pais Porque mano Não importa Se seu pai é pobre Ou rico Você tem que ter orgulho Dos seus pais Então Se seu país também É pobre Ou rico Ou Não sei O que tem no seu país Mas você tem que se orgulhar daquilo Do onde você está Você tem que ter mesmo Passar Passar confiança para outra pessoa Imagina se você é brasileiro Vem dizer julho Não me orgulho do meu país Não me orgulho do que é Que mais eu vou ter Vou pensar dos brasileiros Tá ligado Se um brasileiro vem e diz Não O brasileiro não Não deve se orgulhar Todos os países tem seu defeito Embora que o país seja Do primeiro mundo Terceiro mundo Que que é Todo o país mano Tem seu defeito Tem seu defeito Que não vai agradar todo mundo E tem suas qualidades também Que vai agradar também Muita gente Tá ligado né Então Para de não sentir É Tem que se ter orgulho do seu país De suas forças armadas É entre o Brasil Cuba e Haiti Que irão proporcionar O melhor atendimento A população haitiana A gente quando vem para uma missão dessa A gente vem sempre Com a expectativa de De fazer Fazer o melhor Tentar fazer Desenvolver o nosso trabalho Da melhor forma possível Tentar ajudar um pouquinho Esse povo tão sofrido Nós trabalhamos também muito Na perfuração de poços artesianos Aqui no Haiti Estradas Principalmente no interior do país Estradas de acesso a hospitais Estradas de melhoramento Para escoamento da safra Da produção industrial do Haiti Sim Trabalhamos também No campo da educação Onde nós procuramos Semear no rosto das crianças A esperança E a tentativa de construir um país melhor para eles Quando elas iniciam A formação conosco Os estudos conosco Elas passam a mudar o comportamento Sendo mais sociais Tendo mais energia para correr Para brincar E também isso vai se refletindo depois Na relação com os coleguinhas Aqui nós formamos uma família Então esse apoio Que a engenharia tem nos oferecido Tem deixado a marca Na nossa instituição Tem sido uma marca muito preciosa e valiosa Basicamente além dos brasileiros Forças armadas brasileiras Estarem no Haiti Para guarnecer a paz Ajudaram na construção de escolas Para a implementação de ruas Fazeram muita coisa Tipo doar comida E tipo de coisa assim Legal É uma atitude nobre Da parte do país em si Do país brasileiro Fazer com isso com outro país Uma das razões do êxito da nossa missão no Haiti Guarda relação com o fato De que nós nos reconhecemos Na sociedade haitiana Mesmo sem conhecermos profundamente Essa sociedade Talvez isso guarde relação Com a nossa origem africana comum A presença muito forte De valores De princípios De visões de mundo Que vem da África Tanto na sociedade haitiana Quanto na nossa Talvez isso guarde relação Com o fato de que Muitos dos nossos problemas Socioeconômicos São muito parecidos Com os problemas Que os haitianos enfrentam E um módulo de outro O fato é que O brasileiro que chega lá Tanto o militar Quanto o civil Logo entende o contexto No qual ele está inserido E consegue dimensionar Com mais precisão Aquilo que ele pode fazer Para contribuir Com o esforço Não só de estabilização Mas de promoção Do desenvolvimento socioeconômico Do Haiti Antes Que a tropa brasileira Chegou aqui no Haiti Os haitianos já gostam do Brasil Já Mas quando A tropa chegou aqui É fácil para A gente ter Uma geração boa Com a tropa O povo haitiano Adora o brasileiro Ele adora As tropas brasileiras E essa relação Tem sido a mais amistosa A mais possível Ao longo desses dez anos E ela é fortalecida A cada semestre Se entregam Ao cumprimento De suas tarefas De uma maneira Distinta Especial Porque Pela própria natureza Do povo brasileiro Os nossos militares Conseguem Mesclar A entrega As coisas do coração As necessidades operacionais Porque Diferentemente De outros contingentes Até mesmo Por raízes culturais O brasileiro Ele vai além Do cumprimento Do dever Muito A frente Daquilo que dele É esperado E tem uma Interessantíssima E valiosa Integração Com o povo do Haiti Da própria cultura do brasileiro Nós conseguimos Fazer uma parceria Muito boa Ao longo dos anos Mostrando Que nós estamos aqui Para ajudar o povo haitiano Sem esquecer Da nossa missão De manter o ambiente seguro E estável O soldado brasileiro Por estar sempre ali Buscando contato Brincando Apoiando a população Nesses dez anos A tropa brasileira Angariou aí Uma posição Muito positiva E quando a gente anda Nas ruas A população Vem sempre de encontro A gente Buscando conversar E brincar Com o soldado brasileiro Então a população haitiana A gente pode dizer Que hoje Gosta muito Do soldado brasileiro O pessoal está bem motivado Está bem preparado Tecnicamente Operacionalmente Psicologicamente Para a gente Cumprir a nossa missão Aqui O povo do Haiti Ele identifica No soldado da ONU Particularmente Naqueles que carregam A bandeira verde e amarela Como irmãos Que aqui estão Para ajudá-lo Isso é legal Isso é legal Ver que os haitianos Vem com o Brasil Como um país germão Que querem ajudar E que o brasileiro também Que o povo brasileiro também Esteja disponível Para ajudar O povo haitiano Isso é É uma unção De duas coisas legais Ok Estou pensando Se fazer uma série Sobre Sobre A presença Das forças armadas No Haiti O que vocês acham? Porque são vários vídeos E eu acho legal Essa história Que tal A gente estará contada Aqui Juntamento Juntamento Com o Vosco Porque se eu fazer o primeiro vídeo Se vocês quiserem um segundo vídeo Ou um terceiro Ou um quarto vídeo Fala aí Porque eu achei vários vídeos sobre Se vocês quiserem A gente faz aqui Ok? Deixa o like aí Gostou do vídeo Comenda o que você achou aí Da atitude dos brasileiros O que você achou, mano? É nóis Até a próxima Tchau